O que que eu ouvi falando isso mesmo que eu adorei, cara? Caralho, você foi o JB, sei lá? Lata de Neston? É, foi o Ed Mota. O Ed Mota. Cortes do Ed Mota. Cara, isso é bom demais. Todas as lives do Ed Mota eu vejo e as que eu não consigo que eu perca, que eu tô culpado, eu vejo os cortes. Cortes do Ed. Tem um canal... Cortes do Ed. Cortes do Ed, maravilhoso, cara. Ele fala assim... Ele fala isso do brasileiro, Petra. A gente tem que chamar esse cara. Tem que fazer pelo Zoom, né? Ô, meu irmão, brasileiro... Ele tem a língua meio... Brasileiro é foda, brasileiro não tem que ter nada de... O pessoal fala que eu sou chato, que eu gosto de vinho bom, de comida mais gourmet, não sei o quê. O brasileiro tem que comer arroz e feijão na lata de Neston, meu irmão. É isso aí que o brasileiro tem que fazer. Nego fica puto com ele. Lembra quando ele deu um rant? Sim. Uma gente feia. Vamos fazer um show lá em Leeds, lá em Montpellier, na França, e vem um cara com a camisa do Flamengo... Aí, Ed, toca Manoel, fala português. Aí ele fala... Pô, uma gente feia. Aí os caras... E você também é feio, Ed Mota. Nego ficou puto. O Ed Mota, ele tem... O Ed Mota tem o nosso espírito. O espírito do europeu. Do europeu. E é por isso que ele vai lá fazer as turnê dele. Eu tenho que fazer isso, cara. Eu tenho que pegar o rack. Eu tenho que arrumar um cara que me deixa dormir no porão, no sofá, no chão da casa dele, e fazer os meus negócios por lá. É lá. Vou jogar o Eds, os Eds do Instagram e do YouTube, só para o público europeu. Para bombar lá. Estou tentando achar, Ed Mota humilha, mas humilha brasileiro. Bota cortes do Ed e fala... Eu queria ver esse do show aí. Que ele fala do relógio do cara. Isso foi texto. Isso foi em texto. Ele fez um puta texto no Facebook gigante. Aqui, tem um vídeo de cinco anos atrás aqui. Preconceito. Ed Mota diz que brasileiros não são bem-vindos em shows da Europa. E nem é isso que ele falou. Ele falou que quase todos os brasileiros que vão, vão na mesma vibe. Então assim, se ele está fazendo um festival de jazz na Alemanha, vai um cara... Porque os países são perto. Então vai um cara que é polonês. Vai um cara que é da Áustria. Vai um cara que é da Inglaterra. Vai um cara alemão. Vai um cara que é inglês. Vai um brasileiro. Então todos se comunicam em inglês. Porque ele vai precisar falar inglês. Porque ele fala com o francês que está lá, com o alemão que está lá, com o inglês que está lá. Então ele fala tudo em inglês. Aí um brasileiro que é... E tem os brasileiros que estão nessa vibe também, de falar inglês. Do Ed falar e escutar o Ed em inglês. Mas tem um tipo de brasileiro, que é esse que a gente está adereçando aqui nesse programa. Também que é o cara do... O Petri desejou a morte do Mário. Esse cara, quando vai no show do Ed Mota. Com camisa apertadinha de time, assim. Aquela camisa roladinha. Do Chelsea, laranja. Com o braço. Com o relógio gigante. Óculos, aquele óculos vermelho. Aquela com a lente espelhada, assim. Ó... Aí, Ed! Rio de Janeiro, aqui, ó. Nome igual a su, Ed. Tô aqui em Inglaterra. E aí ele fica constrangidíssimo. Ele fica constrangido e não responde. Ignora o cara. Ah, o Ed é mala. Quem é mala nessa história? Nossa, que crime! Ó... Ó, que maravilha! Ó... Ó, sem gritaria. Só palmas. Nossa senhora! Jornalismo! Jornalismo! Caralho, jornalismo é uma profissão de brincadeirinha, né? É uma piadinha, né? É uma brincadeirinha. É o cara que não sabia o que fazer, ele não queria desapontar a família dele. Ele pensou... Ah, vou fazer jornalismo. Aí ele faz essas... Ele pegou um trecho de uma música e falou... Ah, Ed Mota! O jornalista é um cara que você acha muito importante, mas na prática ele é só um cara que faz isso aí. Ele faz as maiores edições do... Cara, a forma de editar uma matéria continua a mesma da década de 90. Sim. Esse tipo de linguagem. Ah, Ed Mota! Tipo, pegar um pedaço da música e ele fala uma coisa e responder... E dá pra ver que a mulher que falou isso, ela não tava sentindo a Ed Mota, porque dá pra você ver quando ela tá forjando o negócio. Ela gravou um off, porque ela achou que ia soar legal a piadinha. Quer dizer, você tem noção que ela escreveu no Word? Ah, três pontinhos. Ed Mota, três pontinhos. Ela escreveu isso e ela leu gravando um off pra sair nessa matéria. Ela teve tempo de perceber que ia ser ridículo. E ela não conseguiu. E editaram, mostraram a matéria pra ela e ela achou legal. Agora começa a entrevistar o povo na rua. O povo que se foi por causa da grande Covid. Povo Acebolation. É um cúmulo. É um cúmulo! Eu acho que o que ele tá falando é um cúmulo. Caralho, esse é o brasileiro! Esse é o cara que comenta no YouTube. Eu acho um cúmulo. O cara não sabe se o cara dá a palavra cúmulo, né? Porque cúmulo é só o cúmulo, né? Pode ser o cúmulo da... De alguma coisa? Cúmulo do cara da educação. Eu acho que ele falou... É um cúmulo. O repórter fala, o cúmulo... Cúmulo do quê? Só cúmulo. É só um cúmulo. É um cúmulo. Eu acho que é um cúmulo. Essa é a minha opinião. E você não pode ir contra a minha opinião porque eu sou... Porque você tá me ofendendo. É um cúmulo! Brasileiro é um cúmulo. O nome desse podcast. É um cúmulo. Cara, é muito bom que você fica mostrando um monte de lixo, falando nada com nada. Daqui a pouco eu mostro um cara cantando bem pra caralho. Tu acha que eu vou ficar do lado de quem nessa matéria? Não. Eu acho estúpido da parte dele. O que é não estúpido nessa história? Uma pessoa andando no meio da rua, dando uma entrevista pra um jornalista sobre alguém... Falando que é um cúmulo. Tipo, as pessoas não tem noção, cara. Do que é realmente ridículo e estúpido, né? As pessoas não tem noção de nada. Me conta. A música. Ah. E aí? Até aí tudo bem. Isso é muito jornalista. Até aí tudo bem. Até aí eu autorizo. O problema é quando ele... O meu pau. Ah, eu entendi. O Manuel foi pro céu é o desejo dele para com o brasileiro, né? Todos morram. O Manuel. Toda vez que ele canta isso, foi pro céu. Ele lembra desse cara falando isso. Será que é um cúmulo? Será que... Eu acho que é um cúmulo isso aí. Ele escreveu essa música e ele viu o brasileiro. Mas será que eles não tentaram fazer uma sacanagem? A primeira oportunidade que o Ed teve, ele se mandou. Foi morar na maior... Ele devia estar que nem a gente, fazendo música pro brasileiro, com raiva. Porra, o Ed Mota, ele é o que a gente queria ser. E quando ele pôde sair, ele só canta em inglês agora e fala mal de brasileiro. Caralho, o Ed Mota é o que a gente queria ser. É, ele é o Só Cuxa e TV. Ele é o Só Cuxa e TV que teve a coragem de falar, eu vou... Eu não gosto de brasileiro, eu vou vazar daqui. Mas eu acho que esse jornalista, ele quis falar assim, quem pediu e xingou quem quer música em português? Aí eles botaram um trecho de uma música em português pra mostrar que ele canta em português. Como se ele fosse um hipócrita. Puta que pariu. Vai. Eu imaginei o Gabigol, com o cabelo pintado de branco assim. O Gabigol na Europa fazendo... Esse cara tem que ser considerado o patrono do Desinformação. O Ed Mota. Maravilhoso. Você precisa chamar esse cara, cara. Tem vários caras que você precisa chamar aqui no Aderolas. Como acabou? Como acabou? Pause aí. Essa pessoa que tá falando isso, é o quê? Uma entrevistada? É uma jornalista. Ela tá assumindo que ele tem o poder de acabar com... Como assim? Ele acabou com os brasileiros? Colunista do R7. Ele acabou com os brasileiros? Ou ele tentou? Como assim ele acabou? Ele conseguiu então? Na sua opinião, os brasileiros acabaram. Os brasileiros tão todos chorando por causa da Ed Mota. Ele não tem esse poder, gente. É muito bom também que o jornalista... O jornalista atribui ao vilão um poder que ele não tem... E aí a partir disso ele começa a fazer a matéria. A combater o cara. E tem outra coisa... É uma ilusão. É uma loucura. Tem outra coisa que eu esqueci que eu ia falar agora. Puta merda, era um bom ponto. Eu esqueci completamente. Eu te interrompi. Desculpa. Vai. Era um bom ponto. Eu vou lembrar. Ah, lembrei. O jornalista é tão arrogante que ele acha que ele sabe mais do que o cara que tá falando o que ele viveu. Ele viveu... O cara faz isso desde os anos 80. É, ele sabe como é que o brasileiro se comporta. Ele já tocou na Europa e ele percebeu. Caralho, tem diferença. A partir disso ele falou... Uma observação da realidade. Parará, parará. O jornalista nunca viveu nada parecido. E a partir disso ele quer falar sobre o cara que viveu. Ele faz o argumento a partir do sentimento do brasileiro que se sentiu ofendido com o negócio do Ed. Entendeu? E não se é verdade ou não. Ah, vai se fuder. É a verdade, caralho. Isso era o Tarzan, essa música é boa. Mas ele tá... Sim. Ele só faz turnê na Europa. Ele tá fazendo turnê na Europa e pediu pra o brasileiro não ir. Exatamente isso. Ele tá fazendo exatamente o que tu tá dizendo pra ele fazer. Ele foi pra Europa, ele falou... Toda Europa não vem pra cá, pelo amor de Deus. É isso que ele tá querendo. Esse argumento que você não quer, vai lá pra fazer show lá, é o que ele tá tentando. E justamente, gente, eu estou tentando emitir uma mensagem aqui de eu não quero brasileiros. Quer dizer, se você é um brasileiro que vai se comportar como um ser humano, como o alemão que vai no show, o show tem várias nacionalidades, vários tipos de pessoa que vai. Não interessa de onde você é, o interesse é como você vai se comportar. Acontece que os que causam problemas são brasileiros. É uma parte dos brasileiros. Tem muitos brasileiros que vão lá, o cara com a esposa e vai lá e o show fica quieto. Isso que eu ia falar. Se eu estou na Europa e eu sou brasileiro e o Edmota vai tocar e eu penso, caralho, eu vou tocar. Aí eu vejo que ele escreveu um texto falando, brasileiros não vão. Eu não vou não ir porque eu sei que ele tá se referindo a um tipo de gente. Ele vai nem saber que eu não sou brasileiro. Eu vou chegar lá e vou ficar. Porque eu não vou me comportar como um brasileiro. Exato. Então se tu não se sente tocado por essa mensagem, vai no show. E ele falou que o problema é assim, o brasileiro que tá na Europa e é fã dele, é óbvio que ele quer que vá num show, só que essa matéria omitiu essa parte do texto. O que ele tá dizendo é, o cara com camisa de time apertado... Vai ter o Ed lá, vamos lá. Ele não é fã do Edmota. Ou seja, se ele estivesse no Rio e fosse um show do Edmota no Rio, esse cara não ia. Qualquer brasileiro que for fazer show na cidade dele, ele vai porque ele tá com saudade do Brasil. Isso, ele vai ficar gritando. Rio de Janeiro, aqui. E aí, qual que é a lembrança que ele tem do Edmota? Dos anos 90, do Manuel. Então, é a única coisa que ele conhece do Edmota. O Edmota lançou 85 álbuns desde então, bons em inglês e tal. Mas ele só lembra do Manuel. Espaço na van. E tem aquela... Farra no telhado, fora da lei. Ela é a rainha. Eu sou mãe. Vem pegar no meu biru. Ele respondeu um por um. Xingou todos. Foi divulgado o Ronyo Bicho para pedir. Tive um cara errado. O cara foi divulgar e tocou numa obra os perfilhos e o Edmota falou, caralho, não era pra fazer isso. Era pra divulgar na frente da ópera, caralho. Ele ainda reforçou o estigma que o brasileiro vale só pra você perder. Caralho, meu. Eu juro por Deus. Esse cara é muito... Caralho, meu. Eu quase morri aqui agora. Eu tinha acabado de dar um mega gole de água aqui, cara. Vou botar aqui. Ah, meu coração. Ah, vá. Você é chamado de lixo. Sim, porque o brasileiro é frágil que nem um bicho. Com a Barcos Lauro, crítico musical. Sim, porque o brasileiro é emocional que nem uma capivara. Que nem um... Sabe um... Um java porco? Que você vai cutucar e ele faz... E ele fica... Sai correndo. Ele não tem racionalidade. Ele fica emocional tal qual um bicho. Ele tá mentindo, então. É isso, então? O Edmar tá mentindo, então. Quando ele falou isso. Ele inventou que alguém atrapalhou o show dele. Ah, tá. Sim, sim. E não aconteceu. Ele tá mentindo. O brasileiro é muito comportado. Ele tá mentindo, então. Ele só quis falar isso do Dada. É. Aí agora botaram o Caetano Veloso. Eu acho que é muito preconceito. Eu quero ver. Tá, vai. Quero ver a resposta. Quero ver a resposta. Boa. Foda-se. Deixou. Super boa a imagem. Deixou o cara cheirou o pó até morrer. Esse é o Brasil. Comeu puta até não poder mais. O Tim Maia se envolvia só com gente ruim, com traficante, com puta. Usava droga pra caralho. Dava golpe nas pessoas. E o brasileiro tem o Tim Maia como herói. O Edmodo, que é um puta cara. E ele é, por causa desses fatos que tu listou agora. É. É isso aí. Ele é um herói. Ah, mas ele, mas tipo assim, se você for mais o brasileiro, não idolatra o Tim Maia como a gente, assim, pô, cara, ela é loucão e não sei o que. É como se o Tim Maia realmente fosse um exemplo. Entendeu? E o Edmodo, que é um cara esforçado e que estuda pra caralho e faz o show meticulosamente, cada mínimo detalhe é detalhado, é calculado, ele é tido como vilão. Tá vendo? Exatamente. Tem uma coisa nessa matéria também que é muito engraçada, porque o jornalista ele parou no meio de uma praça e ele começou a perguntar pros caras. O que tu achou do Edmodo? O Edmodo, é. Ele não tava pensando nisso no dia dele, ele teve que simular uma raiva. E a pergunta foi, o Edmodo falou mal de brasileiro, o que que você achou? Eu acho isso um cúmulo. Aí o brasileiro que já é emocional pra caralho, porque falta o racional, sobra emocional, né? É o quê? Fraco ele. Volta essa frase, volta essa frase inteira, vamos ver, a construção da frase de um brasileiro, vai. A família na herança, ele, fraco ele. O quê? Não, volta. Família. Volta, volta do início da entrevista desse cara. Maravilhoso. O tio dele chamou uma imagem, tá. Ah, ele acabou com a imagem da família e da herança do tio dele. Fraco. É o que ele odeia. Era uma música sobre o cara que ele mais detesta no mundo. Sim, ele tá comemorando quando ele canta. Ih, é pro trabalho, cansado. Às seis da manhã. Sofre aí, filha da puta. É isso que tu merece, seu merda. Eu vou pra Europa. Eu vou pra Europa. Longe desse cara. Quero ver se tem mais entrevista com o Brazucas aqui. Isso. Maravilhoso. Maravilhoso. De ficar, não, povo caralho que é lindo. Ou então, de perceber. É, realmente. Eu tô no meio disso aqui. Eu tô percebendo que é gente feia pra caralho. Que é a real, porra. Vamos lá. Chato. O cara foi. O trem do cara foi. Sem rumo. Acordou a besta no cara. Todo brasileiro tem que morrer. Tá, 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 tá. Peraí. O que a gente quer? A gente quer o povo. Agora. Mas é isso que ele quer. Então, obrigado. Você não tá contra ele. Você tá ajudando ele, irmão. Você tá a favor dele. Se tu não gostou do que ele falou, tem que ir sendo brasileiro. Todo brasileiro é fora da lei. Vem aqui roubar carteira. Todo brasileiro é fora da lei. Todo brasileiro tem que morrer. Eu tenho que botar essa música agora. Vamos encerrar com ela.